Música Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 17 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje a carta de São Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 10. Não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Todo aquele que pretende ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Continuamos a meditação da simples e concreta carta de Tiago, que nos convida a ser de Deus, somente de Deus. Nós vivemos mergulhados no mundo, mas não somos deste mundo. O mundo espera do cristão que ele faça a diferença, que não seja mais um, um ladrão, briguento, soberbo, cheio de vícios. Estamos no mundo para evangelizar o mundo, não para nos misturar com ele. Da carta de Santiago Caríssimos, de onde vêm as guerras, de onde vêm as brigas entre vós? Não vêm justamente das paixões que estão em conflitos dentro de vós? Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal. Pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim, todo aquele que pretende ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou julgais ser em vão que a Escritura diz, com ciúme anela o Espírito que nos habita? Mas ele nos dá uma graça maior. Por isso, a Escritura diz, Deus resiste aos soberbos, mas concede a graça aos humildes. Obedecei, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Purificai as mãos, os pecadores, e santificai os corações, homens dúbios. Ficai triste, se vestiu luto e chorai. Transforme-se em luto o vosso riso e a vossa alegria em desalento. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Palavra do Senhor Graças a Deus Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim, todo aquele que pretende ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Forte e provocatória a palavra de hoje. Tão clara que não deixa dúvida e não permite escapatórias. Adúlteros Esta palavra não define somente o pecado sexual, mas significa a pessoa que se vende a preço de banana, vende seu corpo e sua alma ao dinheiro, se vende ao sucesso, se vende aos vícios, se vende às amizades que não são amizades e um dia o trairão. Anteontem, celebramos a Vigília de Pentecostes. Foi algo maravilhoso. A igreja de São José do Belém, que nos acolheu das 10 da noite até as 3 da manhã, estava lotada com mais de 200 pessoas. Todos vocês, irmãos, que estão acompanhando o diário, que fazem parte dos grupos de evangelização. Oramos mais de 4 horas, felizes, invocando e chamando o Espírito Santo. Percebemos como é profunda a caminhada de todos vocês, irmãos, que com alegria enfrentaram a noite para Deus. Um jovem chamado Paulo contou o seu testemunho e dizia Eu era um cristão raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Mas na experiência do Yeshua me entreguei de verdade e naqueles dois dias o Espírito Santo operou um milagre em mim. Cortei com as drogas, com a bebida, com sexo desregrado e me entreguei a Deus. Hoje, depois de um ano, sou formador dos novos membros que estão chegando. Sou feliz. Não quero largar esse Deus que me preencheu como nada nesse mundo conseguiu fazer. Esta frase bem traduz a leitura de hoje. Não se pode misturar Deus com o lixo do mundo. Ele não merece isso. Com Deus é tudo ou nada. Quem fica em cima do muro ou com os pés em duas canoas, melhor seria que nunca tivesse começado. Não és nem quente nem frio, por isso te vomito. Fala Jesus no Apocalipse. Jesus, irmãos, se deu todo para nós. E o único modo de corresponder a Ele é me dar todo inteiro para Ele. Com ciúme, anela o Espírito que nos habita. Quer dizer, com ciúme, santo ciúme, o Espírito Santo te deseja. Deseja que você seja somente de Deus, somente dEle. Que você não se venda a preço de banana neste mundo louco, que te rouba o amor, te rouba as forças, te rouba a dignidade. Meu irmão, é possível ser de Deus. É maravilhoso ser de Deus. Careta é quem fica habitolado nas drogas, não você. Careta é quem é escravo do sexo, não você. Careta é quem está dominado por sete centímetros de cigarro, não você. A palavra é muito clara. Obedecei a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você entendeu, meu irmão? É suficiente resistir, firmes na fé, para derrotar o encardido. Ele cansa e foge. Nada pode contra quem está mergulhado no Espírito de Deus. Não vai ser difícil hoje escolher o nosso propósito, mas antes vamos ler novamente esse trecho, para que ele possa encharcar bem a nossa alma. Caríssimos, de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm justamente das paixões que estão em conflitos dentro de vós? Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal. Pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim, todo aquele que pretende ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou julgais ser em vão que a Escritura diz, com ciúme anela o Espírito que nos habita? Mas ele nos dá uma graça maior. Por isso, a Escritura diz, Deus resiste aos soberbos, mas concede a graça aos humildes. Obedecei, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Purificai as mãos, os pecadores, e santificai os corações, homens dúbios. Ficai triste, se vestiu luto e chorai. Transforme-se em luto o vosso riso e a vossa alegria em desalento. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Agora podemos anotar quais foram as frases que mais mexeram conosco. Amém. 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 Com santo ciúme, o Espírito Santo te deseja, você é importante para ele. Paz e alegria a todos. Lembramos também de fechar o diário clicando no botão de fechamento do diário esta noite. Paz e alegria a todos. Amém. Amém. Em santidade, em santidade, em santidade. Tua graça posso alcançar e romper com as trevas. Como posso eu querer que a bênção venha sobre minha casa? Amém. 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 felicidade, tua graça, posso alcançar e romper com as trevas, como posso eu querer, que a benção venha sobre minha casa, como posso esperar, que meus sonhos e meus planos aconteçam, quando irei compreender. Amém. Amém. Amém.